Boa noite, está no ar a quarta edição do sexto round informa, aquele quadro novo aqui do canal que traz pra vocês entrevistas exclusivas e informações de bastidores. E hoje vocês vão descobrir o plano de Jéssica Batistaca pra destronar, vencer a toda poderosa Valentina Tchavichenko. Também vou ficar por dentro das informações sobre o camp da luta de Charles do Bronx, a luta mais importante da carreira dele, em que ele disputa o título dos leves contra Michael Chandler. Trago novidade sobre o futuro do dragão Lioto Machida e qual foi a leitura da sua equipe depois da derrota pro Ryan Bader, na última sexta-feira. Então, cortando o papo furado pra fechar o Domingão em grande estilo, vamos às informações. Essa semana eu tive a oportunidade de bater um papo com a Jéssica Andrade, a Batistaca, que no dia 24 de abril tem chance de entrar pra história, conquistando um segundo cinturão do UFC. Claro, né? Muito difícil. Do outro lado do octógono terá a Valentina Tchavichenko, uma das campeãs mais dominantes de todo o MMA, que tá fazendo parecer fácil contra as desafiantes da categoria até 57 quilos, mas eu fiquei muito impressionado com a confiança da Jéssica, né? E a gente comecei abordando a questão do medo, porque algumas meninas já entram psicologicamente derrotadas contra a Valentina, né? Lutam pra não perder feio, alguma coisa do tipo, e não pra ir lá agredir, machucar e tentar tomar o cinturão. E ela garantiu que isso não existe, ela vai partir pra cima da Valentina desde o início. Ela é ex-campeã do mundo e ela começou no peso galo, né? Duas categorias acima de onde ela foi campeã, na categoria de cima da Valentina, então tá acostumada, né? A meninas muito maiores. E aí a Jéssica, depois de garantir que não tem medo, que ela vai pra cima com toda a confiança, ela disse mais ou menos qual vai ser a estratégia pro UFC 261 pra chocar o mundo. Acredito que a luta da Jennifer contra a Valentina trouxe muitas brechas, muitas coisas que eu posso usar, assim, na minha luta, né? Eu acho que essa parte de chão é uma coisa que eu tenho muito forte, de entradas de queda, e isso aí eu tenho certeza que eu consigo colocar durante a luta, e é, acho que, o ponto forte que a gente vem trabalhando pra anular o jogo da Valentina. Por mais que ela seja uma menina muito dura e seja muito boa também na parte de judô, eu acho que pra você minar o seu adversário de judô é você entrar nas pernas, né? A maioria das entradas de queda do judô são entradas de quadril, então quando você agarra a perna, que é uma coisa que eu faço muito, eu abraço as pernas e tiro o adversário do chão, isso aí dificulta e prejudica muito, né? Então, acho que o que eu aprendi nessa luta das duas é que se eu colocar a luta pra baixo e trabalhar um grande empalde, a luta pode acabar ali, e é não dar espaço, né? A Valentina é muito rápida, tem uma sequência de golpes muito boas, então é não dar espaço e trabalhar a parte de chão. E pra terminar, a Jéssica deixou uma previsão bem otimista, e aí eu fiquei pensando, né? Será que vem mais um cinturão do UFC pro Brasil? Eu acho que a luta vai terminar ou no nocaute ou no ground and pound. Não posso dizer que a luta vai ser fácil, porque não vai ser fácil, né? A Valentina é um adversário muito duro e pode ser que nada disso aconteça, mas a minha previsão do que eu quero fazer é ou tentar nocautear ou nocautear no ground and pound com a luta no chão, porque eu acredito que isso é uma coisa que eu tenho e que é muito forte que eu posso usar durante a luta. Então, eu vou trabalhar muito pra isso e essa é a minha previsão. Tomara que aconteça. Vou estar pronta pra tudo. Pois é, no início dessa semana eu estava conversando com as pessoas próximas, ali ao Charles do Bronx, pra tentar pegar informação pra outra pauta aqui pro sexto round informa. Só que eu acabei descobrindo que eles estão montando uma verdadeira operação de guerra pro camp da luta contra o Michael Chander. Aí eu fui falar com o meu amigo Diego Lima, ele que é líder da equipe Chutebox Diego Lima lá em São Paulo, pra saber exatamente o que está acontecendo. O que o Diego me contou é que a academia dele está fechada. A academia fica na zona sul de São Paulo. Pra quem conhece São Paulo ou é de São Paulo, fica numa das avenidas mais importantes ali da região, a Avenida Giovanni Gronk, muito movimentada também. E por isso também, pelo fato da academia estar fechada nesse momento, eles tiveram de repensar uma forma segura, mas também bastante eficiente de poder manter o camp. Afinal de contas, trata-se da luta mais importante da carreira do Charles. Mas também é a maior luta da história da academia. Então, é claro, tem que se encontrar uma forma de manter todos os protocolos de segurança, mas também não comprometer a qualidade do trabalho que ali vem sendo feito. O camp da Chutebox que está sendo montado ali, ele não é só para o Charles. Há outros atletas que também estão se preparando, que vão competir mais ou menos na mesma época, que vão estar ajudando também o Charles. Tem o Rolando Bedóia, o Rodrigo Vera e o mais conhecido, talvez aqui do público brasileiro, o Alan Puro Osso, que competiu inclusive no Contender Series. Esses vão ser ali alguns dos parceiros com que o Charles vai poder trabalhar durante todo esse tempo. Quem falou mais sobre isso foi o próprio Diego Lima. Eu busquei um galpão que estava para alugar, zerado, inclusive nunca nem foi alugado. É um galpão novo de 700 metros quadrados. E aí nós colocamos 350 metros quadrados de tatame. Nesse final de semana nós vamos estar colocando um octógono de 8 por 8. E aí vai ficar só para a gente poder treinar para essa luta aí do Charles. Porque agora quando está fechado eu não podia pegar o Charles e... Ah, que nem eu, tem o meu escritório, lá tem um octógono. Eu não podia pegar o Charles para um octógono, Charles, só você vai treinar aqui. Por quê? Porque ele precisa de um alteromano, ele precisa dos companheiros de treino, ele precisa rodar. Então assim, a gente teve que tentar fazer uma estrutura nova que não fosse academia, para não ter nenhum tipo de risco e que só entrasse os nossos atletas. Então assim, a gente está tomando todos os cuidados que devem. Então assim, para não ter nenhum tipo de risco em relação a nada, a gente montou essa estrutura. E aí como era para montar mesmo, a gente aproveitou e montou um tatame maior do que a gente já tinha. Tem um octógono de 5,5, nós aproveitamos e montamos um octógono de 8. Então assim, já se era para fazer, a gente tentou fazer o melhor possível. E principalmente aí para o outro Charles, que é dia 15, que é a luta mais importante que a nossa equipe já teve. Então tá aí, esses são os detalhes da verdadeira operação de guerra que está sendo montada pela equipe do Charles do Bronx, visando a disputa do Cinturão dos Leves contra o Michael Chandler. Sempre tentando garantir que a segurança de todos seja mantida, mas que ao mesmo tempo não haja nenhum tipo de comprometimento no desempenho do atleta, que é obviamente o grande objetivo de todos. Eu ainda brinquei com o Diego Lima depois disso, que como essa vai ser uma estrutura maior, que vai ser feita em outros lugares, ele pode estar entrando em uma tremenda enrascada. Porque se o Charles sai com o Cinturão de lá, ele vai ter que ficar pagando dois aluguéis por muito tempo. Hoje mais cedo conversei com o Shinzo Machida, o irmão mais velho do Lioto, mestre de Karatê, ex-lutador de MMA, que foi testemunha ocular lá no Bellator 256, porque ele estava obviamente no córner do Lioto. Pedi uma leitura do que aconteceu, e ele falou que o Lioto estava muito, mas muito bem preparado, que ele fez o campo na Flórida com o Glover Teixeira, com o Alex Poitain, e chegou nessa luta voando. E a estratégia de manter a distância, chutar bastante o Ryan Bader, estava funcionando muito bem. Para quem não assistiu a luta, o Lioto venceu o primeiro round, balançou o Ryan Bader com chute alto, estava vencendo bem o segundo round, principalmente com chutes na linha de cintura. As costelas do Ryan Bader estavam todas marcadas, até o momento em que o Ryan Bader conseguiu grudar, encurralar o Lioto contra a grade, e fazer o seu wrestling falar mais alto. E aí o Shinzo fez uma revelação muito interessante sobre a diferença de peso, olha só. Só que com o tempo ali, no terceiro round, já ele insistindo nisso, e muito pesado, né? O Lioto lutou com 93,5 kg. Eu não sei quanto o Ryan Bader estava lá. Ele devia estar, não sei, 105. Então é um cara peso pesado. Então ele gastou ali muito tempo colocando peso em cima do Lioto ali, principalmente no terceiro round, no terceiro round, e fez com que o Lioto fisicamente estava muito bem. Mas esse peso em cima dele, ele tentando levantar, desgastou muito a energia dele, entendeu? Era muito pesado. Então não foi nem assim. A questão era do peso, mas ele tentando se levantar. Então ele se desgastou e voltou ali para o quarto round, sem aquela explosão para poder bater, porque havia gasto ali todo o terceiro round tentando se levantar. A conclusão da equipe, então, é que essa derrota tem muito mais a ver com a questão do peso e com o encaixe de jogo do que com a idade. Mesmo sabendo que o Lioto vai completar 43 anos agora, eles acham que o Lioto ainda está muito competitivo. E aí o Shinzo também revelou que eles tinham chegado à conclusão depois da luta com o Phil Davis, que foi uma decisão dividida, bem apertada, que o Lioto tinha que lutar com 84 kg, que ele teria que ser, até o final da carreira, peso médio. E que eles só mudaram de ideia e abriram uma exceção por causa do GP. O Grand Prix tem todo o charme de lutar um torneio no final da carreira, poder, de repente, embolsar um milhão de dólares, e aí revisitar a narrativa com o Ryan Bader, eles acabaram cedendo e abriram essa exceção. Mas que daqui para frente o Lioto, será peso médio, vai lutar com 84 kg, que é a categoria mais condizente com o biotipo dele hoje. Ele lutou com o Ryan Bader até 93 kg com peso natural. Basicamente, não teve que fazer corte de peso. E é isso então, pessoal. Assim a gente encerra mais uma edição do Sexto Round em forma. Lembrando sempre que esse quadro novo aqui da casa vai ao ar sempre aos domingos, às 10h15 da noite. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você participa de conteúdo exclusivo, ajuda o Sexto Round a estar sempre produzindo mais e mais conteúdo, e também concorre mensalmente a camisetas exclusivas do canal. Pode ser a que o Renato está usando, pode ser essa que eu estou usando, ou qualquer outro modelo do nosso cardápio que você preferir, beleza? Eu vou deixar aqui no canto também uma playlist com todos os episódios do Sexto Round em forma para você acompanhar e fechar seu domingão com muita informação, beleza? Valeu, um abraço e até mais! Tchau, tchau, tchau!